O que você tiver vantado. E aí você vai ver como vão te respeitar. Oiê. O bronze veio. Veio. Compensação, gente. Olha. Vermelha igual um pimentão. Vou sofrer. Pelo menos eu vou voltar. Quem vai sofrer aqui é ela, viu? Rapaz. Gente, chega a estar pegando fogo. Mas tomara que eu não sofra muito, né? Mas tudo bem. Pretinha estou eu. Graças a Deus. O sol, o bronze veio, viu? Só tá na praia do Nordeste mesmo pra poder... Conseguir essa proeza em um dia. Como eu amo o Nordeste. Oi, gente. Boa noite. Gente, eu tô aqui tentando responder todos vocês que me... Tão me dando felicitações aqui de feliz aniversário. Mas eu tô vendo que eu não vou conseguir responder todo mundo. Muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês, viu? Muito feliz. Muito feliz mesmo. E eu tô aqui deitadinha já pra dormir. Porque a gente acordou muito cedo aqui. E dá nove horas. Eu já tô aqui pingando de sono. Então amanhã eu volto pra gente conversar, viu, galerinha? Um beijo, boa noite. Fica com Deus. Bom dia. Gente, ainda bem que eu peguei o sol todo ontem pra mim, né? Porque, gente, olha como é que o tempo está. É chuva, gente. É chuva que não para mais. E começou desde madrugada. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.